Vem aí, pela primeira vez em Goiânia, noite absolute, by Vision. É dia 13 de março, local, centro escolar de educação física, uma mega estrutura e uma super decoração. Segurança especializada, as mixagens ficará por conta dele. DJ Wilker Silva, com um só objetivo, a sua diversão. Poços de Veneza, Goianida, Espetinho do Tiago e Maurício Barr, em umas, Atitude Surf, noite absolute, by Vision. É dia 13 de março, local, centro escolar de educação física, você não escolhe uma boa balada, ela sim escolhe você. Aqui, você encontra sua festa.